Vem mano, cê sabe que agora eu respeito E na batalha vai ser o tiro no teu peito Esse é o épico, é mó snob Fala só palavra difícil Tu nem mecia o dicionário até de pobre Pegou essa visão que eu te mato na batida Independente mano, sua missão é suicida Até porque cê sabe que essa disciplina Sua missão é suicida e tu morre com a alerquina Eu posso morrer, porque eu faço R.A.P Agora que eu vou te acertar Claro que a minha rima é suicida Porque eu sempre me mato de trabalhar Toda vez que eu pego esse microfone Por isso você não é páreo Enquanto aqui na batalha você fala o mesmo que o épico até o dicionário Isso agora que eu posso falar Porque na frase aqui esse é rancor Isso não é dicionário de prove Isso é sinônimo de valor Porque meu filho será que não tem preço E você é fraco no improvisado Porque hip hop é agora dos vários vocabulários Isso é ressignificado Significado eu sou verdadeiro Se mata de tampa esse cara não é maloqueiro Não me mato de tampa eu trabalho O verdadeiro O dinheiro não nos faz É nós que faz dinheiro É nós que faz dinheiro Só que você não engana Só que cê não faz dinheiro Só deitado na tua cama Então aqui entende Por isso que eu digo free E de fazer dinheiro quando tá trabalhando Agora eu te dou muito trabalho ser MC Nem me conheço fatas Falando isso cê sabe que agora é embraza Eu nem sou ladro M mas o garamado não sabe pra nasa Até porque cê sabe que o rabi embraza Quando eu acordo cinco da manhã Não é do que eu vejo na porta da minha casa Aí eu saio de casa pra trabalhar Sigo a barata improvisada Eu não guardo você na porta da minha casa Claro, tu também for que na sua calçada No máximo o outro é rabi Por isso agora que eu vou te dizer Isso daqui é a batalha de MC Eu tô pouco me fudendo pra você Ai, 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 ai Voço dos jurados em 3, 2, 1 Épico, primeiro round Valeu, valeu, valeu Nada tá perdido, meu parceiro Nada tá perdido Nada, só cumpre o time DJ Por mim e eu começo a hora Ei, 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 ei Simbora, simbora Ei, ei Bubepom, Bubepom Aham Simbora, simbora, simbora Posso puxar? Pode Ae Boa E a minha queima de palmeira Onde tanto sabia Vai matar ou vai morrer As amicia que congelam Não congelam, tomou nada Vai matar ou vão morrer Eu vou ele pra matar Isso aí Oh, 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 oh Mata ele, coronha Vou, vou, até casa Existem várias rapi aqui Só que não é o rapi Por isso um argumento cê não interpretará Porque no máximo você é um papagaio Pois cê só fala E quando eu não mordente sou um cacará Vou pronto pra acertar nesse argumento de usão Por isso na papalha agora que cê é o aprendiz Por isso agora que eu faço cicatriz Cacisa cê não volta, cê não é fênix Hoje por hoje, por isso eu sigo pra somar É que nessa papalha sua rima não é fraca Na verdade ele é burro, mas que fraca É tipo MC que é papagaio, pois só repete baladas Tu não é um carcará, nem um papagaio Nunca tem problema, rima verdadeira Eu tô mais para o curió, porque tão pior Eu só indo de manhã para a família brasileira Calma, vi, tranquilão, te matar Aqui no rap cê sabe que você é repel Cê fala até de pássaro Dentro da batalha, eu nem sou gravião Mas com rap eu sou fiel Aqui na cidade, só que com rima boa Você tem infidelidade Você não é curió, você na verdade é horroroso Vem pra batalha e pede, então é MC curioso É infidelidade, mas eu mato na verdade Até porque cê sabe mano que a rima escancara Hoje vai ser um tiro na tua cara Tu não é João, quer ver infiel Então para, para, para Não, não é para, para, para Porque a minha rima agora é cara, cara, cara E é que na batalha vou ser muito fraco no improvisado Porque se não tem infácio quando é cara, cara, cara Ah, tua rima é cara, 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 cara Cê sabe que eu piso na tua cara, cara, cara Até porque vou te explicar Eu sou rico de um bagulho que o dinheiro nunca vai comprar Você é rico de um bagulho que cê nunca vai comprar Você é rico de Madagascar pra complementar Por isso na batalha agora eu falo teu cenário Cê perdeu o rico, então Kowalski, relatório Relatório, cê sabe a rima voadora Eu sou rico, eu puxo até uma metralhadora Nunca tem problema, eu chego na história É Madagascar, mas não é teu dia de glória Ai, ai, ai E aí, gavaceiro, o que cê acha dessa batalha? Essa batalha tá difícil, tá difícil Será que é o terceiro round, galera? Será? Terceiro, terceiro Vamos saber agora Voto dos jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Com unanimidade na cara Ai, se vocês quiserem terceiro round Faz barulho pro terceiro round aí Eu sei que as cadeiras e o ar-condicionado Já tão deixando vocês morgados Não é pra tá assinando Solta o beat aí, mande o que eu não caio Ei, ei, não deixa a vibe morrer não, rapazada Vocês são foda, mas eu vou respeito Vem, 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 vem Mas o terceiro é bate e volta Um ataque, eu tô responde E o que cês querem ver? Sangue Mas o terceiro é bate e volta Um ataque, eu tô responde E o que vai escolher? Sangue E vem no ô Ô, ô Foda caralho Ele falou de Madagascar Um bagulhinho que eu pensei Sabe, mano, que eu vou te matar Cê sabe, mano, que eu já sou sensei Vim até lá, tem uns pinguim No freestyle, meu mano, é breve Tá vendo a derrota? Ali é épico Faz da boa e acende Calma Te matei Fazendo o verso de bref, hein Não tem problema Sensei Te matei Tu é moleque, balanço Com o vasco e relatório Até porque cê sabe Tu é o rico, sai tudo da tua barriga Menos freestyle Porque não sai freestyle Sai improviso Agora que eu faço meu fim Depois tem bolota de Madagascar Nessa frase agora Posso interagir Por isso agora que eu posso voltar Sabe agora que eu tô aqui de ano É igual o filme de Madagascar O teu cachorro, ele para noceano Vem Aqui nessa batalha Esse cara é fraco Por isso nem controle remoto Mas na verdade Você que não é glória Porque tua rima Não me incomoda Vai nem tentar me ganhar na batalha Pega todo o dinheiro Dentro da loto Porque esse cara não é O Sampaio Correia É o Simoto-Moto Eu, o meu navio Parou de longe Até o cachão Tava no meio do mar Eu tava perdidão Mas eu sou o Nela girafa Cê sabe que tu é que esconde Porque eu tô no meio de no mar E o navio eu peço de longe É, o navio veio de longe Só que você não tem o dialeto O navio você tem de longe Os meus amigos eu olho de perto Tô queimando essa que é a diferença E agora que bota a luz que é picante Eu sou tipo rico De lá atrás das caixas Eu tenho a mão e fui pra Conect Clutch Conect Clutch, cê sabe Você agora fudido Tudo mais pro Alex O leão quer comer teu próprio amigo Até porque cê sabe Esse é o conjunto A bunda do teu amigo Não é a porra de um pesunto Em que momento eu falei pro Alex Na verdade agora ser MC Pode abaixar o nível Porque eu vou interagir Com todo mundo pra assistir Na verdade vou estar quimbo de um fraco Por isso agora de novo esse nismo Eu nunca comeria o amigo Só que contigo eu faço canibalismo Isso é freestyle Tá ligado E aí minha vaceira O que você tem que dizer pra lá? Bora lá Bora lá Moto dos jurados Em 3, 2, 1 Épico? Épico Próxima fala Aí salva de palma e barulho Pro meu mano Ravio é isso Valeu Ravio